Nada como o tempo após o contatempo do meu coração Não vale a pena ficar, apenas ficar Chorando, resgondando, até quando não, não, não Como já dizia Jorge Maravilha Tem-lhe razão, mas vale uma fila na mão Que dois pés voando Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Ela gosta do pão, do dedo, do dedo, do rio de coça Ela me pega, me pisca, me pisca, me pisca, me pisca, me rosca Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Vai, aqui também Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Não vale a pena ficar, apenas ficar Chorando, resgondendo, até quando não, 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 não Como já dizia Como já dizia Jack Maravilha Tem-lhe razão, não vale a filha na mão Que dois pés voando Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Eita mamãe Eita mamãe E aí